Capítulo 46 Nessa segunda-feira, 5 de dezembro Vocês não podem perder as emoções da novela Vencer o Desamor Caio descobre que tem um irmão gêmeo. Álvaro recebe seu prêmio. Então gente, antes de começar um resumo da novela Vencer o Desamor se inscreva no canal para que o YouTube saber que vocês estão gostando e deixe nos comentários o que vocês estão achando da novela Vencer o Desamor. Daphne conta para Barbara que precisa contar a verdade para Gaê porque ele já começa a desconfiar que estão escondendo algo dele. Quando Gael está andando na rua é surpreendido por vários homens e o confrontam e o chama de Romel. Álvaro recebe seu prêmio e não hesita em agradecer a Ariadina por tudo que ela fez por ele. Ariadina fica muito emocionada com Álvaro. Gael não feca de braços cruzados e vai investigar Romel e acaba achando ele na prisão então Gael vai até lá visitá-lo Romel na prisão e acaba descobrindo que são irmãos gêmeos mas foram separados no nascimento. Álvaro e Ariadina se beijam e aproveitam o momento. Então gente, se vocês estão gostando da novela deixa nos comentários e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificações que vou estar aqui postando vídeo para vocês todos os dias. Capítulo 47 Terça-feira 6 de dezembro Gael confronta Bárbara e confessa que já sabe toda a verdade. Daphne não sossega até procurar Romina para contar a verdade sobre o passado de Gael. Bárbara fica sem palavras quando descobre que Gael tem um irmão gêmeo. Gael se sente traído por Daphne não contar nada para ele e fica muito magoado e fala para ela que não quer ver lá nunca mais as masnotes e as não para de chegar. Bárbara descobre que Calisto fugiu da clínica. Então gente, esse foi um resumo da novela Vencer o Desamor. Deixa nos comentários da onde vocês estão assistindo essa novela.